Invasão Secreta e Planeta Hulk São duas delas, aí tem Dinastia M, foi legal, a própria queda dos Vingadores E depois, todos os anos 2000 tem a Guerra Civil Todo ano 2000 vai ter uma modificação no status de universo Eu acho que tem uma modificação em concepção de universo que é bem interessante Que proporciona histórias legais Histórias que podem ser controversas, que podem não ter sido A gente pode questionar, obviamente Mas que mudou o status quo do que vinha até então Histórias sempre voltaram, até então a Marvel, a DC A DC ainda tem algumas sagas e tal Mas em geral, as grandes sagas da Marvel eram voltadas muito para núcleos Pequenos dos seus personagens Quando tinha uma conexão Eu acho que os roteiros não eram tão complexos quanto os anos 2000 Começou a proporcionar Isso possibilitou novas histórias Novos caminhos nos anos 2000, 2010 E aí, não sei se questão editorial Deve ter um grande peso Mas também imaginação da equipe criativa ou sem criatividade Começou a produzir Continuar a produzir sagas e sagas a cada seis meses A cada três meses Destruição de mundo a todo momento e sem ter o que contar Sem ter preparo Enfim E aí, inclusive nos anos 2000 De 2015 para cá, a gente teve Guerra Secreta 2 Invasão Secreta 2 Guerra Civil 2 Blá, blá, blá 2 Sempre o 2 de alguma coisa E nos anos 2020, parece que Bem, acho que grande parte das sagas Eles deixaram um pouco de lado Pelo menos eu estou acompanhando mais personagens específicos E seus arcos E estou gostando deles E as grandes sagas foram relegadas Ao que era lá nos anos 80, talvez Que era uma reunião de um monte de anuais Agora ela sai de uma minissérie Mas que Tecnicamente é sem relevância Nesse caso, eu estou dizendo que é mais sem relevância Do que nos anos 80 E aqui a gente tem Invasão Secreta de novo A gente tem Planeta Hulk de novo Que não é uma releitura Que não é um reboot Um revival Ou qualquer coisa assim Simplesmente Pega o mesmo título E faz uma nova história Bastante Bastante mais fraca Invasão Secreta é do Ryan North Com Francesco Nobili Nas ilustrações de Oddie Belair Nas cores Aqui é uma minissérie em 5 edições Foi lançada entre janeiro de 2023 E maio de 2023 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ela foi lançada em novembro E vai contar um arco muito Acho que muito tomado Inspirado pela série da Invasão Secreta No canal da Disney E a série Eu sei que teve vários controvérsias Mas eu achei legal Achei divertido Eu tenho esses problemas Mas eu gostei dela Gostei da forma mais intimista Menor Em menor escala Mostrando Realmente uma questão De investigação Ou uma questão mais Menos super heróica Apesar de ter os super heróis E essas coisas Veja minha crítica Lá no Instagram Nesse momento Eles fazem Vamos fazer um quadrinho Disso Por que não? Mas sem ser daquela Não vai ser uma adaptação Como eram adaptações de filmes Não vai ser Vai estar dentro do momento cronológico Enfim E aí eles criam uma história Qualquer coisa Só para ter o nome Invasão Secreta Ver se vende Para algumas pessoas Como Eu Eu peguei numa promoção Nessa Faz Desde agosto Não comprava as revistas Da Panini E aí eu fiz Uma batelada Selecionando Material DC Material Marvel Que desse Que eu acho Que poderia ser interessante Li algumas resenhas Falando até bem Desse Vazão Secreto Do Planeta Hulk Mas enfim É ruim É ruim pra caramba Não tem Motivo De existência A história na verdade É centrada Se a gente for ver Na Maria Hill A gente tem o primeiro O primeiro capítulo Do Nick Fury Chegando numa Contando uma história Pra Maria Hill Que ele foi ver Numa Numa casa No interior Dos Estados Unidos Uma família Que falou que o marido Tinha morrido E ele era um Skrull Chegando lá Não era Skrull Ele era humano Aí de repente O Nick Fury É atacado por Skrulls Porque não era o marido Que era Skrull Mas todo mundo era Skrull Menos o marido Ok Esse é o plot Do início da invasão secreta É um plano inicial Teoricamente Na primeira edição Vai dar errado Só que a Maria Hill E o Nick Fury Ficam com aquela pulga Atrás da orelha Que tem outra invasão secreta Que tá tendo outra invasão Desses metamorfos Que não tá funcionando Que a Viúva Negra É uma Skrull E aí a gente tem Indo pra todo o resto Do Outros personagens Até que a Maria Hill Vai falar com O O Tony Stark E o Tony Stark Apresenta Sua iniciativa Skrull Com Vários Skrulls No lugar dele Fazendo trabalhos Do Homem de Ferro Eu sei nem o que falar É um plano Que não tem como Dar certo Se não funcionou Com inteligência artificial Que ele tem Um mínimo de controle Por que que ele não Não sei Contrata a gente E coloca um Inibidor de Ou uma máscara Bizarra Que vai parecer ele Pra seguir os planos Enfim A história Ela vai se passar Numa tentativa De fazer sentido Uma nova invasão secreta Não que o plot De uma invasão De alienígenas Metamorfos Não funcione Ele funcionou muito bem Nos anos 2000 E poderia funcionar De outras formas Nos anos 2010 2020 Inclusive a série Como eu disse Eu achei legal Mas essa invasão secreta Foi Sem propósito Enfim E aí a gente vem Pra Planeta Hulk Planeta Hulk Também é Uma Uma história Do Hulk Ensacar E tem toda uma ideia De gladiador Bem bacana E aqui Já teve alguns Revivals Uma tentativa Voltas Pra esse cenário E aqui é mais um retorno Nesse caso O Greg Peck Que é o roteirista O roteirista original Então isso já Dá um ânimo Manoel Garcia Com Ramon Back Nas cores E Cansmith Com Ramon Back Na arte final Minas Saiu em cinco partes Entre janeiro E maio De 2023 Coincidentemente Saiu na mesma época Invasão secreta E Planeta Hulk E foi publicada Aqui no Brasil Em janeiro De 2024 Então ela é Um pouco mais Bem mais recente Que lançou aqui no Brasil A história Eu achei essa Planeta Hulk Ok Ela é mais interessante Que invasão secreta Ela se passa mil anos No futuro Onde Os heróis verdes Estão de volta Em Sakar O planeta de Sakar Já mudou várias vezes Já teve vários Vários conflitos E os Heróis verdes Que tem a Mulher Hulk O Hulk O Amadeus Cho E outros personagens Eles participaram Desses conflitos Ao longo de mil anos Isso provocou Com o passar do tempo Efeitos colaterais Dessa tentativa De liberdade Que os Os Hulk Proporcionam A base da força Muita, muita força Em problemas sociais Problemas ecológicos Destruição O mundo foi quebrado Várias e várias vezes Na tentativa De ser salvo E aí quem aparece É uma sacerdotisa Que começa a Aproveitar Esse racismo Contra pessoas verdes Que agora a gente tem Um mundo Cheio de pessoas verdes Que foram criadas Seja geneticamente Seja Geneticamente Estou falando No sentido Científico Seja geneticamente No sentido Mais carnal Ao longo de gerações A gente tem Pessoas verdes Com uma força Um pouco Acima do comum E que gera Tanto inveja Quanto um racismo Para cima Desses Dessas pessoas Dessas pessoas E aí uma sacerdotisa Cinza Ela se aproveita Disso É uma líder Que acaba se aproveitando Para voltar O mundo Contra os verdes E aí a gente pode Até pensar Em algumas Referências Como Os clássicos Livros Do Rice Burroughs A princesa de mar Que também tem Essas criaturas verdes Mas só com uma referência Bem básica E tal E com essas pessoas De cores diferentes Vivendo num mundo Afastado Bem, enfim O que o Greg Peck Vai trazer É uma história Bastante De heróis Que não acreditam Mais no heroísmo Que praticam Por vários erros Recorrentes Que causaram Mais destruição Talvez Do que salvaram O planeta Uma destruição Que está levando A eliminação Completa Do planeta E, bem Pessoas Mal intencionadas Se aproveitando Da situação O protagonista Nessa história Na realidade É o Amadeus Cho A gente vai ver Muito Pelos olhos dele E pela neta dele Que vai pedir ajuda Para salvar O irmãozinho dela De um sequestro Né Essa Essa mulher Ela está sequestrando Crianças verdes Para fazer algum Tipo de experiência Que a gente não sabe Exatamente qual é E aí ela pede ajuda Para o Amadeus Cho Que já tinha se isolado E aí a gente vai Descobrir A história do mundo De Sakhar Nesses últimos mil anos O que aconteceu Eu acho que tem Algumas falhas Além do De ser uma história Ok Interessante Pela atmosfera Criada Numa Não é também Tão épico Tão super heróico Existe uma reticência Existe uma reticência Existe um medo De agir Bastante grande Mas tem Uma participação De uma Uma história Backup Do Sakhar No planeta Terra Ainda E de humanos Que estavam caçando Criaturas Com Verdes E tal E aí eu não sei Se isso tem Alguma ligação Com Algumas histórias Do Hulk Porque eu não acompanho O Hulk Já faz um tempo Mas é uma história Meio solta Que fala Do filho do Hulk Mas que Você espera O filho do Hulk Aparecer Eu acho que não é Spoiler falar Que é uma decepção Não ver o filho do Hulk Aparecer em nenhum momento Nessa No momento presente A gente tem Inclusive Referências Aos mutantes Aos X-Men Com sentinelas Que inibem Poderes Gama Inclusive Eles tem a mesma cor Azul e vermelha Dos sentinelas Dos X-Men E aí Nesse Quebra-cabeça O Greg Peck Acaba Escrevendo Essa história Com Vários Heróis verdes Reticentes Do seu próprio poder Com medo De usar A sua força Para tentar Salvar o mundo Que eles ajudaram A destruir De uma forma Ou de outra Enfim Eu fiz esse vídeo Sobre invasão secreta E planeta Hulk E as novas invasões As novas histórias Nas histórias Mais recentes Mas que Provavelmente Passou tão baixo No radar Que um monte de gente Nem ficou sabendo Que existiu E realmente Não é grande coisa É Enfim Eu não sei mais o que falar Esse foi Planeta Hulk Invasão secreta 2023 Espero que Se os autores Se a editora Quiser revisitar Essas sagas Trazer novas Interpretações Novas perspectivas Reboots Ou qualquer coisa Que queira fazer Que faça de uma forma Um pouquinho melhor Invasão secreta O planeta Hulk Como eu disse Foi um pouquinho melhor Do que invasão secreta Mas se invasão secreta Foi ruim O planeta Hulk Foi no máximo esquecível E é isso que vai acontecer Vou lançar esse vídeo Vocês vão ver Mas provavelmente Daqui a dois Três meses Ninguém nem vai lembrar Que isso aqui Foi vendido Pela Pela Panini Enfim Na verdade Essa foi uma percepção minha Quero saber de vocês E se vocês lerem Essas histórias Essa nova invasão secreta Esse novo planeta Hulk Que não tem Não tiveram nem a capacidade De colocar um dois Três Na frente Só pra Não confundir Com os anteriores Na verdade Em inglês É É Secret Invasion Não tem nada De De diferente Então é isso Leram essas histórias Gostaram Não gostaram A gente comenta Os comentários De conversa Os comentários Enquanto isso Me sigam Nas redes sociais Arroba para esse lado Falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Trazer coisas diferentes E a repor o dinheiro Que eu gastei Comprando essas duas revistas E tem também O podcast O Fortaleza da Corte Que é o podcast O dia e o momento meus Principalmente o Rafael Do Mundo Tivesse o 38 A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure Spotify E qualquer outro Agricador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos